Está bem, você? Tia, voltei. Retornando, galerinha do recreio. Continuando o livrinho, vou ler para vocês. Lorena, você está aí? A Madre Isabel voltou. Lorena, voltou? Vamos esperar a Lorena um instantinho. Todo mundo na página 285. Vou ler desde lá de cima, tá? Oi? Na escola, precisamos seguir determinadas regras. Ok, eu voltei. Ok. Vou começar lá em cima, tá? Na 285. Vou repetir aqui. Na escola, precisamos seguir determinadas regras regras para a organização do lugar. Por isso, existe o sinal do começo da aula, para a hora do intervalo e para o horário de saída. Existe ainda a formação de fila em determinadas situações. Hoje em dia, né? Vocês ficam lá no banquinho, depois a tia chama por turma. Mas aqui no Aragão, aqui no Aragão, a gente sempre formou. Antes de subir, está virando folha. Vamos acompanhar. Antes de subir... Você caiu o banheiro? Antes de subir, a gente fazia oração. Formava. A gente formava. Fazia oração. E também, às segundas-feiras, cantava o hino nacional. Agora, esse ano, né? Que a gente não pode se aglomerar. Então, tem que ir subindo. Nós paramos na mesma página. Se não fechar o livro, na 285. No ambiente familiar, também temos regras para seguir. Pois são elas que garantem o respeito entre todos os membros da família. Não é? Em casa também. A gente tem que respeitar o espaço do outro. Respeitar o ambiente que cada um está. As regras que existem. Se não, como é que fica? Nos meios de transporte coletivo e no trânsito, também seguimos regras. No trânsito, gente, especialmente. As regras são fundamentais para que os veículos não colidam os uns com os outros. O que é isso? Vocês estão vendo aqui o sinal de trânsito? Tem o de pedestres. Bota o dedinho. Tem o de pedestres. Não falei que vai cair essa regra? E tem o de veículos. Para controlar o movimento de uma pessoa e veículos nas ruas, foram criados sinais. Já pensou, gente, se numa rua igual essa aqui do Paraíso, a gente não tivesse sinal de trânsito? Carro para lá, carro para cá. A rua que vem de cá, a rua que vem de lá. Você já imaginou? Como é isso? Tem o de pedestres, que são esses bonequinhos, e o de veículos. No sinal para os veículos, cada cor indica... Tia, um dia eu fui em casa e eu estou pelada. Tem que ter cuidado. Até quando o sinal fecha, que está bom para a gente passar, a gente tem que esperar. Ah, fechou o sinal, está vindo o carro lá embaixo, dá tempo. Não. A gente só pode atravessar quando estiver tudo parado. E evidente com o responsável, não é? Vocês ainda não podem ir à rua sozinhos. Vocês estão vendo aqui a cor escrito assim, vermelho? Sim. O vermelho indica que a gente pare. Esse sinal para o motorista. Pare. O amarelo, atenção, para que os motoristas reduzam a velocidade. O verde indica siga. No sinal de pedestre, olha aqui o de pedestre. Tem o molequinho de couro, de cima. E o de baixo? Verde. O vermelho, o verde indica que está aberto, que a gente pode andar. Vê só se o molequinho está andando, o verde. Agora, o vermelho indica que o sinal está fechado e o pedestre deve esperar. Na calçada, galera, não é na rua. Ainda existem outras sinalizações de trânsito, que indicam comportamentos a serem seguidos, como as faixas de travessia de pedestres, que devem ser respeitadas pelo motorista dos carros. As pessoas só devem atravessar a rua. Se a Rita vai parar aqui, que tem amigo falando. Chafim, dá licença. Dá licença. Então, isso é regra. Quando um fala, o outro ouve. Essa é uma regra básica, gente. Quando um fala, o outro ouve. Imagina se todo mundo ouve ao mesmo tempo. Não é isso? As pessoas só devem atravessar a rua quando o sinal estiver verde para elas e vermelho para os carros. Elas devem usar sempre a faixa de pedestres. É a faixa branca, tá, galerinha? Pedestres. Pedestres. Página 286. Aí vocês vão escrever para casa. Na 286. Tia, já está escrito para mim. Na 286, vocês vão escrever para casa. Onde tem aí as brincadeiras aí de bola. Você está no lugar certo, Caleb. Preste atenção. Vira. Agora vira o livro. Vira o livro. Gente, vira o livro para você. Usa duas mãos. Vira o livro. Vira. Agora vira uma folha. Vocês estão precisando ler a historinha em casa, que vocês não sabem nem manusear um livro. O que é que é freio? Minha irmã já sabe ler. Minha irmã já sabe ler. Ela tem oito anos. Muito bem. Vamos lá. Vamos escrever para casa. Lê em cima. E a data de hoje. Já fez mesmo? Você já fez, meu amigo? Já? Não sabe nem onde eu estou falando. Então escreve para casa. Estão esperto, né? Não obedece. Olha aqui, ó. Data. Olha aqui, meu amigo. Data e para casa. É só escrever isso aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Basta escrever isso. Tia, eu estou parada, porque eu já esqueci. Tudo bem. Aqui, ó. Onde eu escrevi aqui, ó. Data. 13 de 5 de 2021 para casa. Fez? Você quer que eu abra a câmera? Por quê? Você que sabe, amor. Achou, Gabi? Francisco, vira para frente. Tira do caminho, senão vai cair. Tira. Põe para ali, ó. Pode. Vamos, Francisco. Isso. 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 Pronto. Vamos lá. Essa tarefinha é para casa. Não é para fazer. Tudo bem? Então vamos lá. Observe as cenas e assinale o que você gosta de fazer. Não é para marcar nada. Aqui é para casa. Põe um dedinho na primeira. Pera, vocês vão marcar o que vocês gostam de fazer. Estudar. Nadar. Andar de bicicleta. Jogar bola. Pular cá. Pular corda. Correr. Número 2. Bota o dedinho no número 2 lá em cima. Tem vários quadrinhos. Vocês vão fazer depois, não é agora. Põe o dedinho. Assinale as brincadeiras que você conhece. Essa aqui não é o que você mais gosta. Essa aqui é o que você conhece. Gabi, você está participando? E você, Gustavo? Gente, está sempre fora. Empinar pipa. Agora são as brincadeiras que vocês conhecem. Essa não é para marcar nada. Empinar pipa. Pular corda. Amarelinha. Ou seja, marcar que vocês conhecem. Esconde, esconde. Jogar bola. Jogo de dama. Cabo de força. Andar de bicicleta. Cabra cega. Fazer castelo de areia. Lá na areia. Videogame. E bolinha de sabão. Essa vocês vão marcar. As que vocês conhecem. Três. Onde você mais gosta de brincar? Cada um vai ter a sua resposta. Dentro de casa ou fora de casa? Depois? Não, cada um vai ter o seu, tá? Dentro de casa ou fora de casa? Cada um vai falar o seu. Cada um vai fazer o seu. Ouviu que cada um vai fazer o seu? Quatro. Escreva o nome de um amigo. Presta atenção. Não é para responder a Tia Rita. É para responder no livro. Escreva o nome de um amigo com quem você brinca sempre. Tá? Depois. Quem você brinca sempre. Tia, sabe quem é o meu amigo? Minha irmã? Tira o livro. 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 Tia, essa página aqui é agora? É. É só virar. Não, não tem que escrever nada aí. Só virar. Tá? Dedinho no cinco. Deixa eu ver quem botou o dedinho no cinco. Isso. Escreva o nome de um colega da escola com quem você gosta de brincar. Seis. Você conhece a história dos brinquedos? Siga as pistas e adivinhe quais são os brinquedos. Galera, eu não vou falar e vocês já vão pensar também. Bicicleta, bola, boneca e videogame. Ah, o que é o que é? Ela tem duas rodas e pode ser de várias cores. Tira, você está falando. Não é para falar. Não é, hein? foi inventada por Leonardo da Vinci e as primeiras eram feitas de madeira. Será que é o quê? Boneca? Bola? Joguei uma bicicleta para pensar. Dedinho na letra B. Deixa eu ver quem está com o dedinho na letra B. Isso. com esse brinquedo, tem gente que não está prestando atenção na professora. Com esse brinquedo, temos acesso a jogo eletrônicos. O primeiro dele foi inventado em 1968, nos Estados Unidos. Será o quê? A primeira folha já está valendo. Deixa eu voltar de novo. O primeiro deles foi inventado em 1968, nos Estados Unidos. O quê que será? Será bola, bicicleta, boneca ou videogame? Dedinho na letrinha C. é um dos brinquedos mais antigos que existe. Pode ser de papel, pode ser de plástico, pode ser de couro e muitos outros materiais. É usado em jogos, inclusive no futebol. O quê que deve ser? Bicicleta? Boneca? Joguei uma bola. Tcharamã, segredo. Não pode falar. É segredo. Sete. Pode ser feita de pano, palha de milho, plástico, vinil. Antigamente, era feito de louça. Será que é bola, videogame, bicicleta ou será uma boneca? Sete. Bota o dedinho no sete. Em uma folha de sulfite, quer dizer, qualquer folha, desenhe a brincadeira que você mais gosta de fazer. Então, vocês vão desenhar essa brincadeira, tá? No papelzinho que vocês tiverem, depois põe dentro do livro para a Tia Rita ver. As regras são importantes nas brincadeiras? Vocês acham que tem que ter regra? Fala, gente. Ah, não tem que ter regra? Sim, por quê? Vamos para os meninos. Meninos, o futebol tem regra? Tem. Tem. Tem que ter regra, né? Pode sair jogando, empurrando. Quais são as regras? O que é que tem quando um empurra o outro perto do gol? O que é que acontece? Pênalti, não é? Então, tem regras. Tem a quantidade certa, né? Contra as pessoas de um lado, contra as pessoas do outro. Não é? E as meninas? Gostam de pular amarelinha. Também não tem quem tem primeiro. E quem errar a chafinha para cair no lugar, perdeu, né? Tem que pular de pézinho só, né? Então, tudo tem regra. E a gente pode sair andando pela amarelinha? Não. Então, tudo tem regra. Defino número nove. Nove. Vou falar agora baixinho, cansei de falar alto. baixinho. Vê se elas me ouvem em casa. Vê se elas me ouvem em casa. Em que outras situações as regras devem ser respeitadas? Ao atravessar a rua, ao pedir a verde falar, não é uma regra importante? Levantar o dedinho. Não é, não? Realmente, você não respeita as regras, não é? Sim. Não é? Não tem graça. Pois é, não respeita as regras. Ao pedir a verde falar, levantar o dedinho, que a Tia Rita fala. Lembra? Quando estava todo mundo na... Todo mundo online, já pensou se falasse todo mundo? Lembra que a Tia Rita falava assim? Vamos fazer com a mãozinha assim? E aquela regra, gente? Quando a Tia Rita está explicando, pode ir para o banheiro, beber água? Gabi também não sabe essa regra. Pode sentar, Gabriela. Vamos lá, gente. Primeiro quadrinho. Marque com um X as regras que devem ser respeitadas. Atravessar a rua é uma regra importante? Respeitar as regras? É, não é? Pedir a verde falar é uma regra importante? Praticar esporte. Ao a gente praticar no esporte, não tem que ter regras? E vestir uma roupa, ter regra? Acortar pela manhã, ter regra? Ir dormir, ter regra? Escovar os dentes, ter regra? Não. Então, galerinha, essa é a nossa tarefinha de casa. Agora vamos lá na tarefinha de casa de ontem, que era um desenho, não era? Para vocês fazerem. Foi história, não foi? Foi. Da brincadeira predileta, olha, lembra? História da brincadeira... Não, não. Gabriela, você vindo pulando desse jeito, se sacudindo, você vai derrubar o computador. Não, é, fecha e abre. Na de casa de ontem. Unidade 3, página verde. Não é fácil, não. Samuel, é outro verde. Pode passar bastante. Não, é. Mas é onde tem o número 3. Você já passou muito. Volta. O que tem o número 4? É onde? É onde? É onde? É onde? Você já passou muito, meu amigo? Você já passou muito, Matalí? Você! Pronto. Agora eu quero ver. Lembra histórias de criança? Qual é a sua brincadeira predileta? Esporte que pratica? Deixa eu perguntar aqui à galerinha. É que você não usa duas mãos. Você tem um problema de usar só uma, a outra fica assim. Usa outra mão, segura o livro. Você vai abrir. Gabriela, você pode achar. Vai achar. Pode achar. Não. Engraçado que são os mais levados que não conseguem abrir o livro. Pode tocar lá. Vai abrir o livro. Vai abrir o livro. Calebra, abre o livro. Tira o estojo daí. Você está caindo da cadeira. Agora abre o livro inteiro. Isso. Vai passando. Não é um por um, não. Senão você não vai chegar hoje. O dever de casa de ontem. Pode passar muito. Vai continuar. Marisabelle, mostra os seus desenhos. Fala para mim. Qual foi a sua brincadeira predileta? É a minha brincadeira. É a minha brincadeira. Você desenhou, não? Não. Tia, eu desenhei. Eu brinca no tipo que pega. E como você gosta de se vestir? Você botou como? Eu se vesti de vestido. E de que modo você vai para a escola? De carro. Muito bem. Agora vamos Lorena Vitória. Galerinha, vamos ouvir as amigas. Lorena, qual a brincadeira preferida sua? Bombolê. Bombolê, que legal. Você consegue rodar bombolê? Eu acho muito legal o bombolê. Como você gosta de se vestir? Brunça, sapato e sorte. E como você vai para a escola? Em pé. Andando. Andando. A pé, né? Chapi, qual a sua brincadeira predileta? E você, Samuel? Hã? É, o que você desenhou? Muito bem, Enzo. Muito bem. E você, Luiz? E você, Arthur Miguel? Qual a brincadeira sua preferida? Futebol. E você, Pedrão? Legal. Legal. Muito bem. E você, Miguel? Jogar bola? E você, Caleb? Bola? Boxe? E você, Francisco? Qual a sua brincadeira preferida? De quê? De quê que você gosta de brincar com ele? E você, Gustavo? Gabino, tá? Maria Eduarda, é você. Fala alta, amor. O que ela falou? Mas diz pra tia, qual a brincadeira que você mais gosta? Mas você sabe dizer, pode sentar. Qual a brincadeira que você mais gosta? De boneca? E você, Valentina? Eu gosto de falar de Valentina. E você, amiga? De ioiô? Que legal. Todo mundo falou? Sim. Podem fechar o livro. Antes da gente começar, a partezinha... Olha pra aqui, todo mundo. Guarda o livro. Guarda o livro. Então, você vai guardar quando você voltar. Antes de nós entrarmos na outra parte de geografia, a tia vai falar pra vocês uma coisa. Posso falar? Pode sentar todo mundo. Gabriela, tá lá no banheiro. Tem que esperar. Eu quero saber o que está acontecendo com o Luiz Miguel e o outro amigo que estão aí. Vai sentar, por favor. Meu Deus do céu! Vira pra frente agora. Isso, olhando pra tia. Então, vocês sabem que dia é hoje? Dia... 13 de maio! 13 de maio! Dia 13. 13. 13 de maio. A gente sabe. Vai sentar... Meu Deus do céu! Pra guardar um livro. Olha! Todo mundo faz assim, ó, pra poder ouvir. Abaixa a cabecinha, tira a mão das coisas, pra prestar atenção. É, tá bom mesmo. que coisa! A gente sabe que... Deixa eu ver mais quem está falando. A gente sabe que há muitos anos atrás, existiam muitos escravos no nosso Brasil, não é? O que que era isso? As pessoas trabalhavam sem direitos, não é? A gente, quando trabalha, a gente recebe, não é? Nosso pagamento pelo aquele trabalho. E não era assim, não é? Então, tinham muitas pessoas escravizadas aqui no Brasil. Aí, veio uma princesa linda. Ela só pode ser linda, não é? De coração puro. Não é? Uma pessoa boa. Ela falou assim, Não quero mais que tenha escravo no Brasil. Depois de muita luta, porque eles lutavam muito pra ter liberdade. É? Eles trabalhavam, eles pouco comiam. Eles eram escravizados mesmo. Tia, já sei que medo. Aí, a princesa, a Isabel, a princesa, a Isabel, falou assim, Acabou. A partir de hoje, não tem mais escravo no Brasil. E foi no dia 13 de maio de 1888 que acabou a escravidão no Brasil. Tá bom, meus amores? A gente diz que foi a lei áurea, a lei que libertou todos os escravos no Brasil. Então, essa semana tem uma folhinha sobre a escravidão, porque eles também nos deixaram muitas heranças bacanas. Eles criavam nos momentos que eles tinham e não estavam trabalhando. E era um pouco o momento, porque eles trabalhavam muito. Mas ficou faltando uma outra folha que as tias complementaram para a semana que vem. Então, essa folhinha do escravo, vocês vão guardar. Semana que vem, vocês vão juntar essas duas folhinhas, a dessa semana e a outra. E nós vamos estudar na aulinha de história, tá? É que a gente não podia deixar de falar sobre hoje. você vai sentar sobre essa data muito importante. É o quê? Essa data é o quê? Que eu não entendi. Quem vai me falar? O que vocês entenderam? Quem foram libertados hoje? Vai sentar. O Brasil. Hoje, escravos. Brasil. Né? A tia Rita não está falando sobre... Viu? Não prestaram atenção. Né, Maria? A tia está falando sobre quem? A tia está falando sobre quem? Sobre as crianças? Ou sobre o quê? Sobre os escravos. Sobre os escravos, gente. Que eles foram libertados libertados no dia 13 de maio de 1888. Qual o nome da princesa? Isabel. Isabel. Ah, foi o nome da princesa que libertou os escravos. Então, vamos lá. A tia Rita vai compartilhar a tarefinha de hoje. nós também tivemos esses dias o dia do trabalho. Né? Primeiro de maio foi o dia do trabalho. Nós tivemos... Vai sentar, Gustavo! Meu Deus! Gabriela, vira para frente. Deixa ele. Eu não vou deixar mais, não. Você nem lá fora. Nossa, estou falando, está vindo aqui. Galerinha, eu vou compartilhar a atividade que esses dias nós tivemos também. O dia 1º de maio, dia do trabalho, e vamos estudar as... E nós vamos estudar as profissões. Ó, só porque você está rindo, você não vai mais lá fora. Não, ninguém vai mais lá fora. Chega. Não vai. Meu Deus do céu! É o dia inteiro, gente. Ó, Lorena Vitória e Maria Isabel, elas não ficam toda hora pedindo para o banheiro? Lá elas estão, ó. Só quando dá vontade mesmo. Ah, vou compartilhar com as amigas. Eu 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 vou compartilhar com as amigas. Olha aqui, vou compartilhar, tá bom? A Tia Rita vai compartilhar com vocês. Tá. Esse chegou a ele. Chegou. Colocar nome, data. Precisa contar? Você vai ficar contando? Vamos, dá para só torno. Você vai ficar, depois vai para o banheiro. Você vai ficar contando? Para só torno. Vem, Miguel. Para só torno. Pode ir no banheiro, meu amigo. Eu não posso. Eu não tenho folha. O quê? Eu não tenho folha. Pode sentar. Toma, Gabi. Tia, vai dando para eles. Tia, posso ir fazer xixi? Está aqui para a fila de... Uma para você e para o Davi. Davi, não. Dá para ele. Isso. Tia, posso fazer xixi? Pode. 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 Calep. Bora. Bora. É geografia. Vou colocar. Hã? Aqui, e depois, você pode comer aqui, ó. Você tem que mexer, você tem que mexer. Ah, estou com a Ana, não é? Vai. 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 Onde? Ebrindo steppingingle, é bom eu ver as meninas que é que começaram Com 1cm para a vitrineira Então, eu tenho que testar Eles não tem que até ahmplac complimentos Oito , oito, 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 oito Eu vou dar uma mão, tá? O que você fez? Lá perto, tá? Vamos lá, com o outro. Vou fazer tudo lá e lá, tá? É bem baixo, tá? Com o mesmo. Com o mesmo. É bem baixo, hein? Vamos lá. Vamos lá. O que é que vai ser? Normal. O que é que vai ser? Pode ficar? Obrigada. Obrigada. Você não vai ficar quieta? É isso mesmo, você também? Por isso que eu não deixo isso. Eu demoro deixar. Vamos lá, gente. Nome, data, disciplina e geografia. Não é fácil. Interrompe a aula. Gente, a data é hoje 13 do 5, hein? A data é 1 por 3. Gabriela, por favor, para de dobrar a folha. Senta direito. O meu amigo pegou a outra e jogou no chão. Gente, que menina é esse? O que é isso, Gustavo? Ah, vou conversar com sua mãe. Tia Rita está triste com você. Eu estou vendo o que você está fazendo. Jogando a sua folha. E vai cair novamente se você não segurar. Faz seu nome, faz as datas. Vamos. Gente, essa é a primeira folha aqui, ó. Essa aqui, tá? Chegou para as meninas? Chegou. Vamos lá. Então, nós... É o que que a Tia Rita está fazendo agora aqui, ó. Todo mundo que está aqui, eu, Tia Dani, Tia Gê, Tia Bete, nós estamos o quê? Trabalhando. 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 E onde essas pessoas trabalham? Olha bem. Tia, eu voltei. Onde essas pessoas trabalham? Opa! Olha bem aqui. Onde cada pessoa dessa trabalha? Uma trabalha na escola, um é médico, outro vende comida e a outra vende roupa. Um pouquinho, só um minutinho. Vamos lá. Aqui, o trabalho é ontem. Aqui, na escola. Na escola. E aqui? Hospital. 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 E aqui? Banco. 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 E aqui, numa loja. Loja. Então, vamos ligar direitinho com a Tia Rita, para não se perder, porque essas palavrinhas aqui, tem amigo que conhece, tem amigo que não conhece, tá? Então, nós vamos fazer juntinho. Então, onde está o quadradinho, Lili? Hospital. O segundo está escrito o quê? É isso? Põe a folha na mesa para... É escola. Onde está? A galera é uma folha bastada. Esse aqui está escrito o quê? Ló? Nós. Uma folha Jahre. É escola. Eural. Ueh. Eta o que? Ueh. Uh. 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 Pode sentar lá Gabriela, senta direito Agora, loja Tá, vou pra loja Aqui é o quê? Aqui Hospital, né? Hospital Estou vendo gente cagando Espera, gente Espera, Tia Rita Estou apagando a toa, ligando, correndo Estou aí, Fabio, tudo errado, né? Lorena, as meninas Estão acompanhando? Estou Depois o que você vai fazer? Vamos fazer agora Roda Você tem que fazer, já sabe? Fazer o território Vamos embora, Jofia Vamos fazer comigo Dá pra você continuar aqui comigo? Vamos pra próxima Agora, isso aqui é o quê? A caixa do banco Então vamos ligar Banco Banco Vamos, pô. Quero ver na... Ah, que certo. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, Gabriela, acerta direito com a folha. Aqui. Aqui. Fica lá no rio. Agora, por último, a loja, né? Essa loja é de quê, vocês sabem? Galera, essa loja parece de quê? De roupa. De roupa o quê? De frio. Ela tá com uma roupinha, né? Vamos lá. Vamos lá. Deixa, vai na loja, tá? Deixa ele falar se ele quiser. Pronto. Muito bem. Gabriela, senta direito. Gabriela, senta direito. Acesse o nosso site www.fema.org 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 Olha a cor. É, Francisco, você continua participando? 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 Você continua participando? É, Francisco, 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 você continua participando? Francisco, você continua participando? É, Francisco, você continua participando? É, Francisco. É, Francisco, você continua participando? 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 Geografia, vamos lá. Estou precisando achar, não estou achando. Estou devagar. Chega esse menino aí. Calma, pega aqui, Doninha. Não, deixa para o Miguel. Como é que é o seu nome? Você pensa que estou nos outros corpos? Como é que é o seu nome? O nome dele é daqui. Tá? Você ouviu? Você quer subir? Você dúvida-se? Certo? O nome dele é Davi. Vai chamar ele de chapão? O que vai fazer? O que vai fazer com ele? Eu, hein? Temos que respeitar Respeitar um ou outro Uma treze Professora Geografia Olha, a gente vai fazer juntinho Para a aula Não pode esquecer Para a aula Para a aula Para a aula Para a aula Vamos resolver isso Tá bom Vou fazer o olho É Já tá De nada Para fazer Caralho A Lep também vai perceber o que é que ela fazia. Deixa ela. Deixa ela que ela é uma princesa. Olha os olhos dela. Deixa ela que ela faz sombra verde. Fizeram todo o cabeçado? Data para a aula. Veja o que está. Tudo aqui em cima? Então, para. Espera. Espera. Eu vou fazer para você. Escreva as letras iniciais de cada... Vai rapidinho. Iniciais de cada profissão. A Tia Rita já valeu para todo mundo. Vamos lá. Não vai, não. Pode sentar. Toma, Miguel. Você vai esperar. Miguel. Pode. Um minutinho. Vamos, que as amiguinhas da sala já fizeram? Data, tudo direitinho? Hein, amigas? Amiguinhas da sala não estão aí, não? Foram embora? Não estão, meu amigo? Oi, sim. Vocês já fizeram bonitinho? Nome, data? Ok. Vamos começar, então, hein, galera? Tá aqui na minha casa? Não. Você já deixou banheiro? Já deixou tudo. Pode sentar cada um no lugar. Miguel, você tem que virar ela ao contrário. Daí ela cai para lá. Aqui, Francisco Butch. A gracinha de Manu. Tem nenhum errinho. Na agendinha. Eu começo 100 dólares. Isso, uma gracinha. Que aí você já faz devagar, né? Espera, Safinha, vir. Ei, vamos lá, galerinha. Vou ler com vocês. Tá? Não, agora ninguém vai mais lá fora. Senta todo mundo. Depois vai. Deixa eu explicar primeiro. Vamos lá. Pode sentar. Pega aqui a agendinha, Maria Eduarda. Primeiro eu vou explicar a tarefinha. Escreva as letras iniciais. Vem aqui, Arthur. Volta. Vai. Escreva as letras iniciais de cada profissão. Esse aqui é quem, gente? Bombeiro. Vai vir aqui? Não. Três, um... É o quê? O quê? Te chamei? Gente. Gente, senta. Já te devolvi. Esse aqui é um bombeiro. Mas está faltando que letrinha aqui? B. B. Isso aqui é a caixa do mercado, do banco. Isso aqui é um carteiro. A Tia Rita vai fazer com vocês. A caixa. Falta que letrinha? C. C. Para ficar cá. Caixa. Aqui é o carteiro. Falta que letrinha? C. C. Muito bem. Para ficar carteiro. Aqui é o confeiteiro. Falta que letrinha? C. Muito bem. D. Dentista. D. Falta que letra? D. D. Jardineiro. Falta que letra? J. Lixeiro. Falta que letra? L. L. M. M. Falta que letrinha? L. M de mamãe. E motorista? L. M de mamãe. A Tia Rita vai fazer com vocês ali e podem pintar, tá? Vamos lá. Todo mundo juntinho. Vai ter patinho. Gabriela, você está perto de mim. Se você quiser ir, você vai cair nessa mesa. Você vai dar de cabeça de direita, menina. Vai sentar. Meu Deus. Meu Deus. Eu tenho que ser que eu estou tentando. Vamos fazer. Bom, velho. Letra. D. D. Vamos fazer a letrinha D. Puxando a atenção. D. Atenção. Nossa, quem está me rirando assim? É você? Caixa. Qual que é a letra? D. Carteiro. Compreteiro. Letra D. Conforme a gente já fez. Dentista. Falta que letrinha? D. D. Muito bem. Chartineiro. Falta que letrinha? D. J. J. E lixeiro. Falta que letrinha? D. Médico. Falta que letrinha? E. Médico. Médico. Letrinha M de mamãe. E motorista? Falta que letrinha? M. M também de mamãe. Agora a gente pode se ficar bem bonitinho. Gabriela, tela. Se o papel pode levar ele para dentro de uma. Vai se sentar, Luciana? Desespera, que ela está no desespero. Senta. Senta. Vai até a galera. Boa. Vai lá. Pode pintar duas? Não. Ela fica aqui. Agora pintou, gente. Pronto. Ah, eu nem. Pode pintar duas? Pode pintar tudo. Vou ver quem vai lá em cima levar coisa para mim. Não. Pediu um pote. Hoje vou até achar uma pessoa diferente que ainda não foi. Tem camisa. Tem camisa, não. Não pode, não. Criança e blusa, camisa, não. Seja ok. Já põe aqui. Não. Já põe aqui. Já põe aqui. Não. Não. Deixa eu ver se esse menino já acabou. Deixa eu ver se esse menino já acabou. Não posso sentar. Vamos ver se alguém vai aparecer aqui. Maria Eduarda, eu quero sua folha pintada. Menos uma. Nossa! Vamos ter capricho. Está tão bonitinha as atividades pintadas. Deixa eu ver as meninas. Deixa eu ver elas trabalhando. Olha lá, Lorena pintando. O lápis vermelho. Vão pintar. Vão, Miguel, pintar também. Davi, a sua. Davi, a sua. Eu vou pensar. Hoje, agora, de tarde. Melhorou. Assim que tem que ser mesmo. Bem bonito. Luiz Miguel, sua gendinha, meu querido. Gabi, senta aí. Você não vai sair daí. Essa mesinha aí está boa para você, ó. Hein, Gabi? Para você colocar o estojinho, né, Gabi? Vou sempre deixar assim com duezinhas, tá? Você gostou? Muito bem. Aí pode, ó. Só ela tem. Olha que princesa. Gabriela é uma princesa, né? Ela hoje passou sombras verdes. Pedro Henrique. Samuel Alck. Olha. Viu, seu recadinho? Olha que delícia, hein? Chafinha. De novo? É. Está lindo. Muito bem. Isso aqui é de Valentina. Valentina, sua letrinha está melhorando cada dia mais. Para te dar até um coração. Está de parabéns. Eu já fiz o beijinho. Ah, ok. Pode. Agendinha de... Entro. Espera-me que o amiguinho foi, tá? Valentina, pergunte a tia Fátima se ela pode... Ah, lindo. Pode ficar aqui? Não. Não tem, não está na hora. É dever. Isso. A tia Fátima vai ficar aqui para a tia Rita e o banheiro. Ninguém precisa ir lá fora agora, tá? Está lindo. Vamos sentar. Não. Hã? Hã? Já foi lá. Não pode virar para o banheiro. Deixa eu ver as meninas. Ih, eu posso pintar? Pode pintar. Fica bem bonito. Ih, dá mais um tempinho para mim. Não, eu dou tempo. Pode ficar tranquila. Deixa eu ver quem está virado para frente. Ei. É o que você pediu a ela? Oi. Senta que você vai cair. Você vai cair. Você vai cair. Olha fora. Eu vou cair. Olha isso aí, ela. Tá vendo? Viu? Viu? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 que não é dele. Vamos fazer silêncio. Pintar bonitinho. Vocês não ficam quietinhos. Vamos pintar. Tem bastante coisa para pintar aí. Vamos pintar. Daqui a pouco a gente entra em outra atividade. Deixa eu ver mais perto. É melhor, Gabriela? Vai pintar, Gabriela. Vai pintar, Gabriela. Certo, Gabriela. Certo. 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 E agora... Certo. Aô, o meu rapizão, vou... Vai, vai, vai. Toca! Ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Tua! 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 Pronto! Tenta, Gafinha! Tua! 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 Santíssima! Tua! 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 Não, não, não. Vamos passar para a próxima. Vamos passar para a próxima. Vamos lá. A Rita vai passar para o próximo. A Rita vai passar para o próximo. Eu vou compartilhar para as amigas. Deixa eu ver quem está bonito. Deixa eu ver quem está bonito na sala. Deixa eu compartilhar com minhas amigas. Porque elas estão esperando há muito tempo, minhas amigas. Eu acabei. Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos para a próxima. Ih, ficou em pé. Eu não acredito. Vamos para a próxima atividade. Vamos sentar. Essa aqui. Essa aqui já é português. Para a aula também. Hoje, é geografia e português. E, bom, eu de... Esse aqui não vai fazer ponto. Pega aí. E lava a mão. Caiu o... Não? Não, pode sentar. Bora, galerinha. Deixa eu compartilhar para as minhas amigas. Parabéns, Francisco. Você pode sentar? Você pode sentar? Que coisa. Gabriela. Minhas meninas aqui, olha. Já trabalharam muito hoje, não é? Mais umazinha, tá bom? Pronto. Não sei se é a última. Depende de vocês. Dois. Oi. Sim, eu já estou muito cansada. Espera aí, que eu não estou ouvindo Maria Isabel falando. Fala. Sim, eu já estou cansada. Só falta mais umazinha. Seriam mais três. Mas eu só vou dar mais uma, tá bom? Tudo bem? Sim, é só mais um dever? É, seriam mais dois. Mas eu só vou dar esse próximo agora, tá? Então, vamos lá, galerinha. Já tem aí, eu vou explicar. Gabriela vai virar para frente. Ninguém vai brincar com Gabriela. Ela vai virar para o meu irmão, estava com diarreia, meu irmão. Vai para a sua fila. Gente, quem é que está conversando? Não precisa falar, eu estou vendo. Pronto. Não vou perguntar mais. Não vou perguntar mais. Espera aí. Por que que eu não fico em pé? Espera aí, ainda falta mais. Mais um. Gabi, vem cá. Dá para... Gustavo, você... E esse garoto ali, caleca, para trás e foge. Miguel não era para ter dado para o meu irmão. Tem que dar lá atrás, ó. Apeio. 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 Vamos embora, que eu vou explicar. Ó. É para você. Já está amassada a sua, acabei de te dar. Deu nem tempo, me dá. Vou colocar, mas vocês têm que esperar. Tem alguém que foi ao banheiro? Não, né? Hã? Gabriela está aqui na sala, não estão vendo, não? Vou parar de ventar, hein? As coisas dos amizos, hein? Vamos lá, que eu vou... A tia Rita vai explicar para vocês. Ei, agora vira para frente. Olha, ela vai te dar o meu. Cala a boquinha, porque a gente vai te dar o meu. Com tanto carinho. Eu não falei que a gente vai dar de folha para ele? Toma, Francisco. Ela vai explicar o devido. Aqui, ó. Dá para ver o nome. Dá para ver o nome. Dá para... Para de chamá-lo assim. Você não vai gostar se ele inventar um para você. Não, não, está tudo errado. Vamos nós. Está errado. É... Não é para fazer letra S. Está errado. Complete as palavras... A data de hoje... Disciplina português. Complete as palavras com as sílabas. Fá, fe, fi, fo, fu. Essa primeira imagem é uma... É uma... Fada. Fada. Quem está faltando aqui? Tem o da. Falta quem? Fá. 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 Muito bem. Essa segunda figura aqui é de um figô. Já tem o go. Quem está faltando aqui? Fim. 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 Muito bem. Essa figura aqui é de quê? Uma? Folha. Folha. Só tem o olhar. Quem está faltando aqui? Fô. Fô. Galera, vocês estão lindos. Esse carro aqui, o nome dele é Fusca. Só tem Ská. Quem falta aqui? Fô. Aqui é uma Fô. Fô. Fogueira. Fogueira. Só tem Gueira. Quem falta aqui? Fô. O Fô. Aqui é um Ferro. Quem está faltando aqui? Ferro. Ferro. Isso aqui, gente, antigamente era uma fita de gravação. Tá? Tem o Tá. Então, quem está faltando aqui? Fim. Fim. Ah, que lindo. Quem é esse? Fó. Uma Fó. Fó. Quem está faltando aqui? Fó. Pode fazer. Agora. Vamos lá. Fada. Folha. 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 Fica. Folha. Fica. Fica. Que eu não é... Hoje é português? Fica. É português. Ó. A disciplina é... Por suguês. Ferro. Toca. Agora temos. Tudo bonito. Tudo bonito. É para pintar com a nossa base. Não, pode pintar. Ai, querido, não pode ser madeira, querido. Nossa! Ai, não sei se, não. Não vai, não. Eu sei se, não é isso. Vou dar um pouco, ó. Não vou agora ligar esse ventilador. Tá querendo explicar? É... A senhora é você que trouxe aqui na cola? Tá aqui hoje? Tá aqui onde estamos? É. Será aqui, meu filho? Com você? É. Tá bom, eu vou sentar. Não, daqui a pouco. Você já foi. Vai sentar. Espera um minuto. Você foi agora? Vai fazer o dever que você não está fazendo não. Gabriela, vai fazer o dever? Gabriela, vai fazer o dever? Eu vou ter. O mulher? A tela não fica quieta. Negri? Não fica quieta, né? Vamos lá. 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 Vai sentar, Gabriela. Vai sentar, Gabriela. Vai sentar, Gabriela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a sua agenda, a sua agenda. Arthur, a sua agenda. Arthur Miguel, a sua agenda. Oi? Não, eu vou dar outra coisa. Arthur, para. Arthur, vem aqui, que eu estou escrevendo um bilhetinho para a sua mãe. É mesmo? Nossa, o que é isso que você faz isso? Ah, desnecessário. Ah, desnecessário. Agora, eu vou falar. Agora, eu vou falar. Agora, eu vou falar com o seu outro. Tem mais. Ó. Que amado, que amido. Meu coração é assim. Nossa, eu quero mais. Galinha. Calma aqui. Calma aqui. É, acabou. Acabou a música. Pronto. É, isso continua. Galerinha, não. Deixa eu ver cada um agora. Primeiro, eu não chamei nenhum dos dois. Podem sentar. Parabéns. Agora você vai ficar quieto, tá? Obrigada. Toma, Arthur. Põe dentro dessa mochila. São só quatro pastas vermelhas. Pronto. Tem um bilhetinho para sua mãe? Pode, que eu devolvi. É o quê? Vai sentar. Pergunta ao seu amigo que está do seu lado. Se é dele, antes de vir aqui. É dele, não. Deve ser de Luiz Miguel. Deve ser de Luiz Miguel. Vem daqui. Luiz Miguel. Vai ter uma curtidão. Não, é a minha mãe. É, abaixou o cabelo. Eu vou dar mais de um dedo, senão abaixa o cabelo. Pronto. Vamos ver o próximo. Ah, eu, hein? Ô, Gabriela, por favor. Nossa, quem faz isso? Para! Para! Eu estou muito amulada! Meu Deus! Eu estou muito amulada. Eu não tenho um boleto, por favor. Eu não tenho um boleto, por favor. Gabriela, senta Gabriela, senta não, agora não é, vamos lá para a próxima atividade, peraí então parou pode sentar não, não sei, estou pensando vamos lá, deixa eu ver eu ver a minha camisa gente, vocês vão ver senta menino Gabriela eles ficam me ouvindo o tempo inteiro brigando com vocês esses aqui, aqui na frente estou cansado já a tia Rita briga o dia inteiro com Gabriela com Gustavo com Arthur e mais uns outros aí você vai ficar quieta, Gabriela bem quieta que coisa deixa eu ver meus amigos oi amigas, vocês terminaram? já pintaram tudo direitinho? sim sim? mostro para ti nossa, tá lindo Lorena tarefa linda vamos aqui agora a fila da Valentina trazendo a atividade dela a fila da Valentina trazendo a atividade com o nome e devolvendo agora a fila do do Samuel com o nome nas folhas arrumadinhas folhas deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver quem está em silêncio eu vou descer para falar com o seu avô eu vou mostrar para ele tudo vazio vou mostrar para ele está faltando uma bem a turminha do Miguel Pera Sol bora turminha do Caleb Francisco banheiro? a turminha nos chamei a sua a turminha do Caleb olha Francisco está lindo Francisco nossa quanto capricho Francisco pintou tudo lindo tira sua cabeça Gabriela não sei se eu vou dar onde está de uma cópia deixa eu ver quem merece Arthur senta amanhã já não senta mais aí Arthur vira para frente já está contando coisas galerinha deixa eu dar um recadinho vocês agora a gente teria aula do tio Sérgio não é? mas o tio Sérgio hoje não vem mandou um recadinho não sei ainda não conseguiu chegar aqui tá? então ele ainda não conseguiu chegar até aqui então eu vou dar uma folhinha como vocês trabalharam muito hoje vocês merecem desenhar não é? tia vocês vão desenhar posso falar? vou repetir porque eu acho minha amiga não me ouviu tio Sérgio ele não vem tá? então seria agora a aula do tio Sérgio encerraria a aula de hoje não é isso? então vocês peguem uma folhinha para desenhar que hoje já trabalharam bastante tudo bem? e aqui na salinha eu vou ver quem merece uma folhinha lembra no início da aula que eu coloquei ali na mesinha atrás da Valentina próxima da Manu isso mas com folhas amarelas aí eu falei assim quando eu disser que pode pegar é só ali pegar devagar tia Rita vai desenhar o que? hoje vocês vão desenhar o que vocês quiserem ah tia Rita drogou a caletinha do que vocês quiserem tudo bem? então a fila da Valentina vai pegar a folhinha é uma ah essa folha pode se transformar numa tarefa se não ficar direito você não pode sentar lá não chegou a sua vez pode sentar lá aliás você vai ser o último porque você não fez agora vai a turminha daqui que a fila não está conseguindo tirar não está conseguindo tirar E aí, bora, que linda aqui. Gabriel, você não pode participar de você. Oi, gente. Aqui é o patrão de água, meu amor. Aqui é o patrão de água. Aqui é o patrão de água. E aí, bora, que linda aqui. A gente já vai chegar aqui. Pode. A gente já vai chegar aqui. 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 A gente vai chegar aqui. A gente vai chegar aqui. Agora vou fazer um coração bem bonito, todo vermelhinho. A gente vai chegar aqui. A gente vai chegar aqui. Olha aqui. A gente vai chegar aqui. A gente vai chegar aqui. Eu te amo. Tá? Ela pediu. Mãe, eu te amo. Eu te amo. Mãe, eu te amo. Eu também fiz. Ah, muito bem. Eu também fiz. As folhas. As folhas. As folhas não vão acabar. Não, pode sentar. Vamos ver. Vamos ver. Mamãe, mamãe, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você quer ver? Hã? Aham? Ah, os amigos aqui pediram para escrever. Mamãe, eu te amo. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês. Espera aí, parou. Essa foi só uma folha. Pronto. Pode sentar. Não, você não. Vem cá, amiga. Pode. Oi. Deixa eu ver se eu te amo. Vamos compartilhar com as amigas. Eles querem fazer mamãe, eu te amo. Pronto. Chegou aí? Não. Vai chegar. Gabi senta. Pode chegar. Esse daqui. É. Pronto. 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 Gabi, fica bonito. Não, não, parou. Três em pé, acabou. Pode sentar. Ah, que lindo. Bota aqui, que lindo, Valentina. Bota aqui. Pronto, você não pega mais uma folha. Amanhã acabou pra você, que tá fazendo espada. Tá fazendo espada com a folha? Pode. Acabou pra você. Perdeu a chance? Fala, amor. Que lindo. Mãe, eu te... Tá faltando a letra A, ó. Letra A e a letra E de mamãe. Mãe, preste canção. Tá lindo. Não, tô falando com o Pedro, que ele faltou aqui. É sua. Não, eu não quero, não. Oi. Pode. Deixa eu fazer uma foca aqui. Tia, eu acabei, olha. Eu fiz dois. Esse... Deixa eu ver. Deixa eu ver da Marisabelle. Marisabelle, não. Da Lorena. Mostra o Lorena. Oi. Tia, pode pegar minha... Não, acabou. Pode sentar. Mas ela acabou. Mas ela acabou. Você também. Oi, tia. Quer, tia, porque eu tô fazendo alguns desenhos. Não, eu quero ver... Você... Eu quero ver de Lorena, que ela tá me mostrando. Claro. É que vê... Não, pode me dar o lio, saco. Me dá as folhas. Tô te ouvindo. Lorena, você não tava me mostrando? Tá. Então, deixa eu ver. É, tia. Acabou. Você quer uma? Você quer uma ou eu quero bailar? Tia, eu fiz só as dois. Agora eu tenho que fazer mais três. É, pra casa. Já escrevi. Tá lá no quarto. Olha, tia. Oi, peraí. Vai sentar, por favor. Senta, colega. Eu não vou dar mais folha pra vocês, não. Então... Deixa eu falar com as amigas. Lorena, eu mostro pra tia. Depois eu vejo, Manu. Deixa eu ver as amigas de casa. Que lindo! Parabéns, amigas. Oi? Deixa eu ver. Isabelle já apareceu uns quatro. Muito bem. Muito bem. Vocês estão de parabéns. Gostei. Olha, tia. Deixa eu ver agora, Maria Isabelle. Que lindo, Maria. Muito lindo. Parabéns. Muito lindo. Parabéns. Muito bem. Maria Isabelle e minha amiguinha, pode acabar aí, vocês estão liberados, tá? Tchau, tia. Tchau, tia. Agora que você vai. Quando acabar, vocês estão liberados, tá? Tchau, tia. 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 Até amanhã. Vocês vão sentar, vai piano. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia, Toda. Tchau, tia, Lorena. Tchau, tia. Tchau, Lorena. Tchau, Tietchan. Muitos beijos, Lorena. Tchau. Tchau, tia, tchau, tia, tia, Lorena. Um abraço para fazer os três anos, decidir e ter duas opções. Então, você... Tia, faça. Tá, minha avó. As avas constrêm-se, então, com as meninas, eu vou fazer atendimento com os professores de aula na aula de educação física. E você e Dani, eu vou fazer na aula do tio Sérgio. Ah, que tá bom. Porque a pessoa tem que encher as avas que vocês querem ali, os alunos, os problemas... Olha, tia Bete. Obrigada, tia Bete. Se não quiser abraçar. Ah, vocês estão eles. Galerinha, tenta todo mundo, que lindo. Gente, ela nem termina, legal. Parabéns, dois. Ó, vai. Gabriel. Legal, lembra que a mãe vê que eu tô fazendo. Ah, meu Deus. Obrigada. Deixa eu ver agora se tem que ir uma linda aí. Meus amores Até amanhã